E aí galera ligado aqui no canal, antes de começar o vídeo só queria falar que minha loja Baratos Suplementos vai estar dando vários descontos durante a semana O principal deles aí vai ser o desconto via Paypal, então se você tem essa conta online que é o Paypal, você vai estar ganhando 10% de desconto em todas as compras Fora o cupom de desconto que você pode utilizar, que é o cupom SEMPRE que vai te dar mais 5% e os descontos que já estão no produto Então corre lá, baratosuplementos.com.br Galera, o assunto do vídeo de hoje vai ser muito complicado de falar porque é um tabu Também muitas pessoas sempre me seguiram no Youtube aqui pelo fato de eu ser natural trazendo esse conteúdo pra vocês De como desenvolver sem utilização dos esteroides anabolizantes Mas assim, eu sempre quis ser muito verdadeiro e muito transparente no canal aqui Vocês sabem que eu nunca falei mentira, por exemplo, eu não me importo tanto com questão de dinheiro Não me importo tanto com questão de aparecer algo que eu não sou Eu sempre sou extremamente verdadeiro Por isso que eu queria trazer esse vídeo aqui pra vocês Porque eu não sou como muitos atletas e muitos Youtubers por aí que simplesmente falam assim Ah, eu não utilizo esteroide, eu tô com esse corpo maravilhoso aqui Não, eu na verdade sou natural, até agora não fiz a utilização de esteroides anabolizantes Mas eu vou realizar meu primeiro ciclo Meu pensamento sempre foi, é e sempre será o seguinte Você consegue ter um corpo bacana sem utilização de esteroides Consegue, 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 consegue Quem falar que não consegue é mentira Eu já cheguei aos 95kg no projeto Fique Monstro Agora eu tô com 89kg Se você falar, ah, não tem como crescer sem esteroide, não tem como crescer sem suplemento É tudo mentira, cara E vocês podem ver isso pelos meus próprios projetos mesmo Como eu já falei, o projeto Fique Monstro chega aos 95kg O projeto Lucas Lucas chega a um nível de definição assim Que eu nunca tinha chegado em um mês Então vou até deixar algumas imagens passando pra vocês aí Tudo isso foi conquistado assim na base da alimentação, na base da dieta, na base do descanso Mas eu vejo que eu já atingi o meu limite natural Muitas pessoas vão achar que não, ah, você não atingiu o limite, não sei o que Mas agora pra eu construir massa muscular Pra eu desenvolver massa muscular Eu vou precisar de, por exemplo, um ano pra ganhar um quilo de massa muscular Seca muito complicado isso Até porque o canal do YouTube agora é uma realidade A gente chegou aos 41 mil inscritos agora que eu tô postando esse vídeo Então é uma realidade E é algo que eu quero trabalhar com ele Desenvolver E eu vejo que pro patamar de hoje em dia Você pode ver que todo mundo que grava vídeo pro YouTube, por exemplo Já vai ter mais 50 de braço Porque antigamente era o seguinte É como o próprio Scarbelli já falou no vídeo dele Antigamente o padrão pra você ser fortinho era 40 de braço 40 de braço eu já tenho Só que hoje em dia eu não sou considerado uma pessoa forte Eu sou considerado uma pessoa fitness, entendeu? Só que eu quero dar um passo à frente Mas eu queria sempre, antes de falar de tudo, cara Acredita em você É possível você desenvolver sem a utilização dos esteroides anabolizantes É possível e eu já provei isso Tô na academia desde 2010 Então vai completar agora 6 anos que eu tô na academia Eu entrei em agosto de 2010 Vou completar 6 anos agora E só agora, depois de desenvolver uma maturidade muscular Eu atingi realmente o limite que eu queria atingir Que eu vou pensar em fazer essa utilização Então se você tá entrando agora Tá com 1 ano, 2 anos de academia Não vale a pena você já começar a entrar nisso, entendeu? Porque você consegue desenvolver isso naturalmente Vocês vão me perguntar Mas você vai competir? Não, não vou competir Isso é realmente pra fins estéticos E o ciclo que eu vou fazer não vai ser realizado assim Ciclo depois de ciclo Como muitos atletas que vocês veem fazem Ficam um ano inteiro ciclando Até porque pra mim isso é inviável E também não é o que eu quero agora Eu vou fazer no máximo 1 a 2 ciclos por ano O nível de definição que eu cheguei eu gostei, cara Eu achei muito bom, achei muito bacana Agora, claro, como eu tô em off Como o meu projeto vira imutante Eu não tô tão definido assim Mas eu já gostei muito dos resultados que eu tive Só que como eu falei Eu quero chegar num passo a mais E esse passo só vai ser possível Se eu começar a fazer utilização Acompanhamento médico vai ter Já fiz os exames antes de começar Eu ainda não comecei a fazer o ciclo Mas já fiz os exames antes Vou fazer os exames durante e depois também Pra ver como que tá o eixo hormonal, etc Eu não vou citar quantidades Não vou citar dia que eu tomo Nem nada disso Porque senão vai ter com certeza A gente vai ver esse vídeo aqui E vai querer copiar Fazer igual E isso nunca dá certo A TPC Que muitas pessoas perguntam Terapia pós ciclo Na verdade eu vou fazer ela dentro do ciclo E depois continuar tomando Porque pra quem não sabe Essa terapia é basicamente Os medicamentos que você toma Pra tá prevenindo os efeitos colaterais dos esteroides Então a TPC Terapia pós ciclo e intraciclo Será feita com HCG Tamoxifeno Clomifeno Vitamina E Tríbulus terrestre Dentre vários outros suplementos Que eu vou tá utilizando também Então suplementação também É extremamente importante Eu tô só fazendo esse vídeo A nível de aviso Porque eu quero ser verdadeiro Mas assim Eu não vou ficar trazendo vídeo disso Então no Pergunte ao Maromba Não fique mandando perguntas A respeito de ciclo Porque eu vou responder Pouquíssimas a respeito disso Não vou ficar falando disso Nos meus vídeos de rotina Então assim Esse é um vídeo Atípico Eu não vou ficar falando sobre isso Porque o canal é sobre suplementação Sobre dieta Fitness Para que as pessoas possam conseguir desenvolver massa muscular Gastando o mínimo possível Então o canal não vai mudar O foco é o mesmo O que vai mudar agora É o patamar É o meu pensamento Pelo tempo que eu tô treinando Tô fazendo off Não tô conseguindo desenvolver massa muscular Como eu conseguia antigamente Eu vou precisar de pelo menos um ano Pra ganhar um, dois quilos de massa muscular Como eu falei Os ciclos serão feitos somente Uma a duas vezes por ano Fazer antes agora da Expo Nutrition Que vai ter Eu vou tentar ir em outubro Chegar lá num nível mais alto E também no Arnold Classic do ano que vem E eu gosto muito quando os youtubers São transparentes em questão disso O Léo Stronda já falou em rede nacional que usa O Léo Araújo já falou O Felipe Marins já falou Então assim Quando você admite isso É muito melhor do que você ficar escondendo Porque tem Vocês sabem de quem que eu tô falando Vocês sabem Tem gente, atleta Que grava vídeo pro YouTube Que não fala nada que faz o uso Na verdade fala que não faz a utilização Só que tem um corpo assim Fenomenal Falando que é na base da dieta Suplementação, alimentação e não é Qualquer dúvidas a respeito desse ciclo Desse vídeo Dessa minha decisão Comente aqui embaixo Nesse vídeo Porque não vão ter outros vídeos No canal falando disso Pelo menos não tão cedo Isso foi estudado Isso vai ser algo que vai ser feito Com acompanhamento médico Pra ver como que estão os eixos Etc Não que isso vá mudar muita coisa Mas assim É melhor prevenir do que remediar depois Então foi isso galera Esse foi o vídeo que eu queria trazer pra vocês Se gostou Não esquece Deixa um like pra ajudar na divulgação Se não gostou Pode deixar um não gostei Mas explica por que Todas as dúvidas Mande nesse vídeo aqui Porque como eu falei O canal não vai mudar o foco Beleza? Então foi isso Valeu, falou Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Eeeeeee! Eita porra!